A CIDADE NO BRASIL Não há, não há, numa terra como a nossa Não há, não há, como o nosso Portugal Lá vem o imigrante, vem as festas de verão Traz a mulher e os filhos e Portugal no coração O amor à sua terra, ele nunca terá fim E por onde vai, e por onde vai, ele fala sempre assim Não há, não há, numa terra como a nossa Não há, não há, terra tão original Não há, não há, numa terra como a nossa Não há, não há, como o nosso Portugal Vai à festa na aldeia, também vai na procissão Vai pagar a promessa, que ele fez com devoção Vai rever os amigos, na aldeia onde nasceu Lá não há, numa terra como a nossa Não há, não há, numa terra como a nossa Não há, não há, numa terra como a nossa 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 Não há, numa terra como a nossa